Gerardo, o rei do sertão, despedida de solteiro, tieta, roque, santeiro, carro, céu, hipertensão Titi, sol, de verão, roda de fogo e marina Pai, herói, mapa da mina, sambalache, gabriela Se for pra cantar novela, tudo eu sei, ninguém me ensina Vejo voando no céu, ano maracadeal Canário, cancão, padrão, só coce, bito e tetel Sabiá, tente, xexé, eu pombo, galo de campina Carando, pano, padina, graoni, saltar caminho Em nome de passarinho, tudo eu sei, ninguém me ensina Toma porra, um veigado Vi Catarina, simbora, Joana, da Kevin, Gena, da Lila, Maria, Eugena, Alexandra e Teodora Salomele, Eudora, Ruth, Carlota e Joaquina Isabel, Leó, Fonina, Marta, Juvita, Feitosa Falando em mulher famosa, tudo eu sei, ninguém me ensina Cirrose, eriz e bela, eumatismo e leucemia Grastite, lefiteria, canciais, desaricela Brucite, febre amarela, inflamação uterina Catapora, escarlatinga, dengue, tosse, catarata E mal quem incomoda e mata, tudo eu sei, ninguém me ensina Vi Catosan, poliblex, fernegão, ferrofodil Fendem pra mim, fendazinho, saputombe, ferrodex Neuropiozoladex, abitengela, me ensina Neurocedon, calamina, implente, vi cronogeron Falando em remédio, ponto eu sei, ninguém me ensina Falando em remédio, ponto eu sei, ninguém me ensina